Entramos nos minutos finais aqui no Caldeirão. Os Superstriker estão totalmente no ataque. Estão desesperados para fazer o gol de empate. Mas a monstruosa defesa do Green se mantém firme. Se alguém pode furar essa defesa, é o matador. O Camisa 20 dos Superstriker fez tudo certo no jogo de hoje. Tudo menos marcar um gol, isso sim. Cruzamento preciso do Rasta Mágico. Jakes, atrai a saca. E o gol está livre. Que maravilha. Você está de brincadeira. El Matador ficou tão concentrado na comemoração que esqueceu de verificar se a bola entrou no gol. Uh, isso não vai ser nada bom para a sua autoconfiança. Superstrikers! O El Matador encontra-se! Versão Brasileira, DPN Santos. Já era pra mim. Adeus pra sempre, futebol! Ah, para! Esquece isso! Todo mundo joga mal de vez em quando. Vocês não estão entendendo. Eu não sou mais especial. Eu sou só um jogador comum. Assim que nem vocês. Aqui, ó. Leia as cartas dos fãs. Isso vai te animar. Legal, cara. Eu vou fazer isso agora. A gente se vê no treino. Beleza? Tá, tá bom. A gente se vê lá. Deleu Santos, como você se sente em relação ao jogo do azul em Striker Land? Parar o ataque dos Superstrikers é sempre um desafio muito complicado, Lina. Mas eu me sinto preparado pra isso. Exibido. Ele é bom de bola. Tem motivo pra estar confiante assim. É por isso que a gente vai jogar com três atacantes. Shakes, Klaus e... Cadê o El Matador? É, onde é que ele tá? É melhor que ele tenha um bom motivo pra faltar. Oi, você ligou para o El Matador. Eu tô ocupado. Pra sempre. Que sem graça. É sério? Não deixe mensagem, porque eu não vou retornar à ligação. Adeus. Ele ainda tá batido com o último jogo? É, se lamentando. Então já era a estratégia de jogar com três atacantes. Shakes, Klaus, venham comigo. Eu tenho um plano. El Matador sofreu um grande golpe em sua autoconfiança. Eu conto com vocês para colocar a cabeça dele no lugar antes do jogo contra o azul. Não sei não, professor. Vamos precisar de uma coisa forte pra convencê-lo. Sejam bem-vindos ao cofre com a nossa tecnologia futebolística. Sempre quis saber onde é que você guardava essas coisas. Então, a gente coloca as roupas robóticas, pega o El Matador e traz ele de volta. É isso? Não exatamente. Ativar o protocolo Narciso. Eu tenho um dispositivo de última geração criado especialmente para esse tipo de situação. Ele faz o quê, hã? Vocês não vão acreditar se eu contar. Apenas encontrem o El Matador. Apertem o botão e o dispositivo fará o resto. É o Matador! Tem alguém em casa? E eu que achava que a minha casa era bagunçada. Querido El Matador, o Grande? Esqueça o que estão falando. Aquela jogada não foi culpa sua. Foi provavelmente um passe ruim do... Shakes? Venha junto dos seus verdadeiros fãs. A gente acredita em você, não importa o que aconteça. Ele não faria isso. Ele não poderia fazer isso. O secador dele não está aqui. Ele nunca vai a lugar algum sem ele. Mas foi. Não sei, professor. Está em algum lugar no meio do nada. Não se preocupe. A gente traz ele de volta. Uh, mal posso esperar para descobrir o que essa coisa faz. Esquece o dispositivo, Klaus. Se concentra em levar o El Matador de volta a tempo. Pode ser um helicóptero dobrável. Ou um negócio de hipnose. Talvez seja um teletransportador. Um capacitor de fluxo. Uma espaçonave de formigas. O menor rolofote do mundo. Um pombo-correio robótico. Uma esfera de Rubik. Um disruptor gravitacional. Um projetor de realidade virtual. Um spa transdimensional. Uma bola de quadribão. Um androide de trem. Um pokémon. Um universo portátil. Um ovo de alienígena. Uma bola de sinuca mágica. Eu tenho que descobrir. Hum? 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 Eu preciso descobrir o que isso... Ah! 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 Uh! Foi por pouco. O Jake está certo. Eu tenho que me concentrar em trazer o El Matador de volta. De volta a tempo. Klaus, chegamos. Para onde ele foi? Bom, este é o lugar, com certeza. Tem uma coisa fedendo a peixe podre aqui, garoto. Eu estou procurando um amigo, de óculos, rabo de cavalo... Há vários desses a bordo, mas eles são um só. Beleza. Tchau. Cuidado, garoto. Todo mundo lá dentro é maluco. Última parada, todo mundo para fora. Onde eu estou? Levar o El Matador de volta a tempo. De volta a tempo. A questão não é onde eu estou, mas quando eu estou. É claro! Uma máquina do tempo. Tudo bem que eu queria encontrar o El Matador, mas isso é ridículo. O quê? Beleza, Shakes. Ativar o dispositivo e tirar o El Matador daqui. Vai ser fácil. Klaus! Não se assuste com as minhas roupas estranhas, nem com o meu corte de cabelo futurista. Eu sou um viajante do tempo. Que porcaria. Outro maluco. Eu não vejo mais ninguém aqui. Primeiro o cara de rabo de cavalo. Depois o engraçadinho de cabelo espetáculo. Cara de rabo de cavalo? É, o lugar perfeito para fugir de si mesmo. O passado. Muito esperto, El Matador. Ah, para onde? Ou para quando o cara de rabo de cavalo foi? É, o nosso rei está aqui. Alegrem-se! Nosso rei está aqui! Mas que dureza! Que dureza! É, por pouco, é... Que beleza! Dureza! Beleza! Dureza? Tá, é quase isso. Viu? Nós somos seus melhores fãs! Que vergonha! Olhem! Ele zoa nosso grande líder com uma camisa de número errado! Qual é? Só tinha essa daqui na loja. Fala sério, gente. Que dureza! Ele não é digno do poderoso El Matador. Fora do time! Tira ele daqui! Vai, joga ele pra água! Vai, vai, bólica! Tô nem aí! Eu nem queria mesmo fazer parte desse clube estúpido de vocês! Aff, essas pessoas não vão me deixar chegar nem perto do El Matador. Nosso rei está entediado e exige entretenimento. Quem se apresentará para a batalha de habilidades? O vencedor ganhará uma audiência exclusiva com o próprio El Matador. Eu, 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 eu! Eu quero! Eu quero! Aqui! Ah, já sei! Minha camisa! Meus óculos! Minhas calças! Minha dignidade! Mais alguém para o desafio em troca de uma audiência com o nosso rei? Eu! Hã? He-he! Uh! Só há uma explicação para isso. Todos os El Matadores de diferentes linhas do tempo se reuniram aqui. Ah, mas eu preciso do El Matador de verdade. Boa sorte, competidores! E aí? Você sabe? Uh! Ele tem muita habilidade! Olha só! Olha só! Olha só! Olha como ele faz uma machadinha! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! É isso, cara! É isso aí! É muito bom! Ele me representou! Vai lá! Vai lá! Mostra pra ele! É isso aí! Mostra pra ele! Mostra pra ele essa habilidade! Oh, louco! É isso, cara! Uau! Esse cara sabe das coisas! Ele não é um de nós Shakes, o que você está fazendo aqui? É o matador, você tem que voltar para Striker Land A gente precisa de três atacantes para derrotar o De Los Santos Eu lamento, Shakes O meu lugar agora é aqui Meu povo precisa de mim Os Super Strikers é o seu povo Indigno, para fora do time É o matador, fala sério Leve-me embora Desculpe, meu amigo Assim é melhor Para mim e para os Super Strikers Esse cara é um grande problema E eu não quero que ele volte aqui Me tira daqui Me deixa sair Klaus Ainda bem Para onde você foi? Eu acho que você quer dizer para quando eu fui Do que você está falando? Olha, é óbvio que o ele matador está se escondendo no passado Foi por isso que o professor Deu para a gente uma máquina do tempo É a coisa mais estúpida que eu já ouvi É mesmo? Tá Então qual é a sua grande teoria, Shakes? O El Matador montou um fã-clube esquisito Totalmente composto de imitadores E quer governar como um rei É a coisa mais estúpida que eu já ouvi na vida Olha, cara Quem são eles? Ou quando eles estão? Não é importante O que importa é levar o El Matador de volta Bom, e o que a gente está esperando? Ou melhor Ah, não, vem com essa Quando a gente está esperando? Beleza, meu povo Mais uma vez Vamos do começo Que beleza Que dureza Ah, eu desisto Ei, El Matadores A gente está aqui para levar o nosso El Matador De volta para o presente Que é o futuro Ou será de volta para o futuro Que é o presente, hein? Peguem eles Vamos descobrir o que essa coisa faz Exatamente É isso aí, atrás deles Mais rápido Incrível Nossa Olha isso Você está vendo? El Matador Se você está vendo isso É porque está com problemas Todo mundo se sente perdido De vez em quando Talvez tenha perdido As chaves do seu Lamborghini Talvez tenha perdido Não é uma máquina do tempo? Sensacional A única pessoa que o El Matador ouve É ele mesmo Por isso o professor fez um holograma Do El Matador Para convencê-lo a voltar Olha, parece que está funcionando Para todos eles Ou você se perdeu Contemplando sua própria beleza Talvez esteja perdido no tempo Perdido no espaço E não se sinta importante Mas lembre-se Você é o melhor jogador da sua era O Super Strikers Precisa de você Do mesmo modo que o Lamborghini Sem as chaves Perde todo o seu valor Vamos 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 Não quero ir 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 Malucos Você tem que cumprir seu destino Em Striker Land Me ajude, El Matador Eu sou a minha única esperança Vocês ouviram o glorioso líder De rabo de cavalo O Super Strikers Precisa da gente Vamos jogar isso aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Podem até me levar de volta Para Striker Land Mas eu não vou jogar Vocês usaram o holograma, certo? Devia ter funcionado Usamos, sim Mas não como você planejou Do que você está falando? Ah, você não acreditaria Se eu contasse A torcida do azul Está bem confiante hoje, galera Eu também me sentiria assim Se tivesse o imponente De Los Santos no gol Mas o professor decidiu Deixar o El Matador no banco É, vai ser complicado Para o Super Strikers Vencer o azul sem ele Logo no início Uma chance para o Super Strikers Que belo chute Mas não deu Para passar pelo De Los Santos Na boa Valeu como aquecimento, né? Quando é que a gente Vai começar a jogar de verdade? Shakes e Klaus Estão dando o máximo de si Mas não é suficiente De Los Santos é simplesmente bom demais Eu tenho uma ideia É velha Mas muito boa Estamos quase no final do primeiro tempo Será que o Shakes e o Klaus Vão finalmente balançar a rede do De Los Santos? E o Shakes chuta na trave E a bola sobrou pro Klaus Melhora isso, Shakes Você já me enganou uma vez com esse truque Vai precisar de muito mais do que isso Pra me vencer outra vez Ondeio dizer isso, professor Mas não está funcionando É A gente precisa de três atacantes em campo Precisamos do El Matador Não diga seu nome de novo Eu não quero mais saber desse cara El Matador se apresentando pro trabalho, professor Bom, acidentalmente Nós mostramos o holograma Pra um monte de fãs doidos Do El Matador Que diferença Já é demais Vou chamar os seguranças Professor, espera um pouco Acho que podemos usar isso A nosso favor Que dureza Meu povo Eu sabia que me encontrariam E essa não é a única boa notícia É mesmo? É Encontramos seu substituto Sempre soube que tinha tudo para ser o melhor El Matador de todos os tempos Era o que você queria, certo? Não, 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 professor Eles são apenas fãs que me adoram Maravilha Com você em campo Porque Los Santos não tem chance Escuta, por que a gente não dá o armário do El Matador pra ele? Perfeito A gente tem o mesmo número É, uma boa ideia A não ser que você se importe, El Matador Não, nem um pouco Então a gente pode dar seu secador de cabelo pra ele também Ele vai estar em campo, mano O cabelo dele tem que estar mais bonito que o seu Tá bom Tem um monte de gente que se parece comigo Mas tem apenas um El Matador Aprove isso Vou colocar você em campo Mas se você não jogar bem Vou substituí-lo pelo El Matador Que realmente quer estar aqui hoje Vamos lá, meu povo Vamos lá derrotar o Azul Aê, vamos nessa Beleza É Teve uma substituição no intervalo pros Superstrikers O professor colocou o El Matador em campo Beleza Passamos da metade do segundo tempo Jogo empatado e os Superstrikers estão novamente no ataque Mas dessa vez eles avançam com força total Que jogada Mas ela não vai valer nada se eles não conseguirem passar por Delos Santos Clão chuta Delos Santos defende Shakes pega o rebote E Delos Santos defende de novo Lá vem El Matador Gol Uma jogada nada convencional do El Matador Boa Ele está de volta Que beleza El Matador é um jogador realmente único Mas alguém precisa contar isso pra eles Quanta dureza É muito bom ser eu Isso, isso Vamos, vamos Ah, esquece Eu vou comprar meu peixe no supermercado Um... ... Você pode criar agora